Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sarah. Hoje é segunda-feira e eu e Mames viemos conhecer um garden a céu aberto. Gente, eu tinha passado aqui já há uns meses atrás e fiquei de olho. Falei, gente, eu preciso voltar naquele lugar. E hoje tivemos a oportunidade e estamos aqui. Mames tá aqui hoje, ó. Oi, gente. Vamos conhecer, né, mãe? Então, hoje eu já se conheci aqui. Amei esses vasos aqui, ó, da entrada. Então, migas e migas, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve. Você que não é inscrito, curte, comenta, compartilha. E bora ver plantinha, né? E eu já fiquei de cara apaixonada nesses vasos aqui. Olha pra isso. Olha o azul. Bem de entrada, ó. Que é pra já enlouquecer na entrada, né? Bora entrar, mamis, pra nós ver. Aqui, ó. Um cróton. Deixa eu ver se tem um valor. Ó, esse vaso de cróton aqui, ó. Quarenta reais. Tá bem grandão, né? Tá bem bonitão. Tem essa dracena tricolor aqui. Deixa eu ver se tem o preço. A dracena tá quanto? 35. 35? Olha o tamanho do vaso, gente, ó. 35 reais. Tá linda essa dracena. E o pingo de leite tá quanto? 55. 55 o pingo de leite. Olha isso aqui. Copo. Pingo de leite, copo de leite. Nossa, que folha bonita, né? Bora entrar aqui. Olha o tamanho. Eita, eita, eita. Olha eu pisando na patinha do cachorro. Gente, olha o tamanho desse pacovar. Será que o meu fica assim? Ele tá nesse vaso aqui, ó. Misericórdia. Olha o tamanho dele. Deixa eu ver mais pra trás. Ó. É que tá contra a luz. Não tá dando pra ver direito. Deixa eu ver pro lado de cá. O sol tá desse lado aqui, ó. Olha o tamanho dele. Gigante, né, mamis? Lindo demais. Tem outro cróton aqui, ó. 55. Lindo demais. Será que o meu fica assim, mamis? Será que o meu fica assim? Tá agarrado na árvore, né? É outro nível. Aqui é o antúrio. Deixa eu ver se tem o valor do antúrio aqui. Não tem... Nem todos os vasinhos têm valor. Não tem valor. Árvore da felicidade, ó. Tá bem grandona essa árvore da felicidade aqui. Mas os preços deles não são... Não são preços caros, né, mãe? O preço das plantas deles não são caros, né? Olha o tamanho daquele cróton aí, ó. Aquela dracena por 35 reais. Tá valendo super a pena. Aqui, acho que são frutíferas. Cadê? Ah, eu sou apaixonada nesses vasos, ó. Olha isso daqui. Olha aquele ali. Tamanho. Essa aqui é uma patona de elefante, ó. Deixa eu ver se tem o valor dela aqui. 340 reais. Mas olha o tamanho já no vaso de cimento, ó. Olha o tamanho. Gigantesca. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa... Dessa chiflera. Enorme. Ó. Tem esse daqui. Acho que esse aqui é o tal do beijo. Será? Não sei. Ali mais cruze, ó. Tá bem gigante as cruzes aqui. Ai, que dólar variegato, ó. Lindo esse dólar. Só não sei se tem o valor. Acho que não tem o valor aqui, ó. Ah, tem. Não tem. Ai, que pena. Que o moço tá ocupado. Ele não pode ficar aqui, gente. Pra falar o valor. E nem todos os vasos tem o valor. Que mamis com essa taia. Ai, que coisa mais linda. Cadê eu aqui sentar esses passarinhos? Sentar aqui fica a tarde toda, né? Ouvir no canto dos passarinhos. E aqui é um lugar bem gostoso, ó. Que é rodeado de árvore, ó. Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem conhecer você que mora aqui em São Paulo. Tô no canto só não, mulher. Bora. Aqui, ó. Isso aqui é a lágrima de Cristo, não é? Acho que isso aqui é a lágrima de Cristo. Deixa eu ver se tem preço. Quarenta... Não, trinta e nove reais. Que graça. Bora, que dona Enaura... Tá dizendo que eu fico num canto só. Ai, que linda. Um abraço. Bora circular. Aqui, ó. Costela de Adão. Gigantesca. Só que não tem nem como ir lá pra casa, não. Já tá agarrada na árvore. Aqui é contra. É, não tem nem como, né, vó. Encontrou o sofá. É. Aqui é bem solarado, né? Eita, olha que lindeza. Isso aqui... Parece um buchão. E os vasos deles são lindos, ó. Eles capricham nos vasos, hein? Só que eles vendem também, esses vasos? Eu vou perguntar. Ó. Coisa mais linda. Isso aqui é o quê? Hora Pronobis. A mudinha, né? Tá cinco reais. Eita, e hoje tá um sol tão gostoso. Tá um dia maravilhoso aqui, hein, gente? Está um dia perfeito. Ai, que lindo isso aqui. Só não sei o que que é isso, gente. Vocês sabem? Olha a florzinha mais mimosa da vida. Ó. Coisa mais singela. Aqui são frutíferas, ó. Tem uma laranja ali já pronta pra ser consumida. Deixa eu mostrar pra vocês. Tamanho. Laranja ou limão isso aqui? Ó. Prontinha pra ser degustada. Tem bastante frutíferas aqui também, ó. Se eu já consigo enxergar o valor. Cinquenta reais, ó. Limão isso aqui. Limão tai chi. Cinquenta reais. Deixa eu ver isso daqui. Limão... Alguma coisa. Setenta e cinco reais. Esse aqui. Esse daqui da cinquenta e cinco, ó. Que é acerola. Maisinho de acerola geralmente é tão minguadinho, né? Ah, meu Deus. Cadê a Nauras? Perdeu no meio do mato. Aqui tem pimentinha, ó. Deixa eu ver quanto que é as pimentinhas. Sete reais. Tá meio bruxinha já. É, eu mostrei isso daí, mãe. Só não sei o que que é. Olha essa florzinha aqui. Safadinha, ó. O tamanho dela. Lindo, né? Uhum. Ah, quero um desse. Uma moitinha dessa. Né? Uma moitinha de respeito. Olha aquele vaso, gente. Tô falando que eles arrasam no vaso. Não é de brincadeira, não. Ah, tem erva aqui. Tinha uma amiga louca das ervas aí. Eu vou até mostrar aqui. Porque vai que ela mora por aqui. Aqui tem hortelã, ó. Por dois e cinquenta. Aqui tem... Ai. Isso aqui é o quê? É coentro ou é salsinha? Isso aqui... É coentro. É salsinha. É coentro. Olha o cheiro gostoso. É coentro. É coentro, né? Hum, cheiro bom. Salsinha é essa daqui, né, mãe? Esse aqui é salsinha. Hortelãzinha, ó. Fazer uma hortinha de hortelã lá em casa. Fazer chá, que cheiro bom. Hum, eu não resisto. Eu sempre pego uma folhinha e amasso. Manjericão. Olha o manjericão. Deve ter alguma coisa ali? Deve ter também. Acho que lá dentro é mais a terra, né? Lá dentro é mais a terra, substrato. Sálvia, ó. Dois e dez, ó. Folha bonita? Sálvia. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Poejo. Dois e cinquenta, ó. Dois e cinquenta mudinha do poejo. Que linda. É. Pois, faz chá, né? Fazer depois. Pra criança. Pra criança. É. Resfriado de criança. É bom? É uma graça. Isso aqui é bem... Não sei o que que é isso. É alguma erva também? Aí vou arrancar uma folhinha, gente. Pra cheirar. Tem um cheirinho também de... Só não sei verificado o que que é. Sabe mais o que que é isso aqui? Não sei o nome dessa não. Então, essas são as ervinhas que tem aqui. É. Alecrim. Alecrim. Alecrim dourado. Que nasceu no campo sem se semear. Hum, cheirinho bom também, né? Uhum. Bora circular? Vamos ver aqui. Deixa eu ver o preço dessa dracena aqui. Tá apagado, tá vendo? Até tinha o preço, mas tá apagado. Folhinha rosa. Ai, que linda. 15 reais, ó. Uma coisa mais linda. Meu Deus. É azaleia mesmo. Uhum. É, florzinha de azaleia. Florzinha dobrada. Olha ali um monte de antúria ali também. Aqui, ó. Um monte de folhinha. As folhinhas. Bebezinha. Vamos circular pra lá, pra ver? Acho que pra lá tem mais ainda. Eu super vou. Pra lá tem muito mais. Esse aqui tá 10 reais, ó. Dinheirinho em penca. 10 não, 30 reais. A primavera. Cadê? Olha. Bastante samambaia. Vou mostrar pra vocês esse samambaio. Deixa eu ver se tem preço a primavera aqui. Primavera pendente. Não tem valor também. Triste isso. Aqui é uma dracena, né? Uma dracena variegata, ó. Aqui tem essa dracena aqui. Que isso... Deixa eu ver se tem o valor dela. 75 reais. Ai, tem essa batom. Coisa mais linda. A florzinha dela. Linda. Linda. É o que, mamis? Zamil Cuca. 60 reais a Zamil Cuca. 60. 35 aqui a venca. Ai, essa é a mambaias, ó. Olha que bonita essa. Olha que bonita essa. Olha. É daquela que você tem, né? Saia de baiana, saia de bailarina, né? A minha não cresce. Não, a minha não cresce. Acho que não fica desse tamanho aqui, não. Tá linda. Quanto tá essa samambaia, moço? 38. Tem essa daqui também, ó, por 45. Tá bem grandona também. Nossa, fiquei encantada com essa daqui. Tá muito linda. Aqui tem peperômia. Olha essa, essa primavera. A primavera tá quanto? Primavera pendente. Tá saindo. 38. 38 também? 38 reais, ó. A primavera pendente tá linda. Muito linda. Aqui tem peperômia. Eita, esqueci. Eita. Eita, esqueci. 40 reais. 40 reais, ó. Mas tá um vazão cheio. Um vazão enorme. Coisa mais linda. Mami está de boca aberta. Chocada. Tem cacto, ó. Por 30 reais. É o que, mamis? Plantado na árvore. Aqui é o que? Uma bromélia? Parece uma bromélia, né? A Ripsalius, ó. O amanhã do Ripsalius. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Pra cá não tem muita coisa não, né? Mas pra lá, né? Aqui é uma bromélia. Quanto tá essa bromélia? 50 reais essa bromélia. É um vazão grande. Aí tem no vazão menor. Quanto tá? Eu não quero te machucar de novo. Tadinha. Esse do vazão menor tá quanto? O menor tá saindo 25. 25, ó. Nossa, tô encantado com essa samambaia. Que linda. Quem sabe, né? Eu não levo uma dessa pra minha coleção. Aqui tem uma bromélia. Quanto tá esse vazão? O vazão tá sempre 70. 70 reais o vazão da bromélia. Aqui tem várias espadas. Aí aqui tem mais um espaço, gente, ó. Ai, que lindo. Ah, esqueci o nome dela. Tá 40 e... 45 o vaso, gente. Olha o tamanho do vaso. Enorme. Patinha de elefante que tá uma patona. Quanto que tá essa pata de elefante aqui? 80 reais a pata. Tem aqui, ó, palmeira. Essa palmeira tá quanto? Palmeira tá. 55. 55, ó. Gigantesca. Tá linda. Olha o tamanho dessa daqui. Nossa, que tremor. Olha o tamanho, ó. Essa gigantona aqui tá quanto? 98 reais, gente. Olha o tamanho. E vai com vaso e tudo, né? Ó, já com vaso e tudo, gente. 98 reais o tamanho dessa palmeira, ó. 98 reais. Achei muito em conta. Tá, mãe. Já ia levar, né, mãe? Aqui tem essa daqui. Essa daqui tá quanto? 45 reais o tamanho desse vaso, gente. 45 reais, ó. Linda. Olha o tamanho. Chocada com os preços. Viu? Muito bom os preços. 45 reais esse vasão grande. Lindo, né, mãe? Sim. Essa daqui, mozinha. Aqueles vasos grandes, bonitos, que vocês têm ali na frente, vocês vendem também, não? Ai, vou lá dar uma olhada. Ai, o moço falou que vende vaso também. Aí eu quero dar uma olhada, né, que não sou boba nem nada. Vou dar uma olhada nos vasos. Nossa, fiquei apaixonada com essa samambaia. Essa bailarina. Ela tá diferente da minha. Venha. O dia lindo, o dia lindo. Aqui? Onde é que tem os vasos? Bora achar os vasos. Aqui é um bairro tão gostoso, gente. É um bairro muito gostoso. Ah, aqui dentro, né, ó. Aqui fica os vasos, ó. Uau. Quanto vaso lindo. Olha que lindo esse aqui. Lindíssimo. Esse daqui, ó, 135. Esse daqui, 150. Olha esse, mãe. 155. Coisa mais linda. Lindíssimo. Esse daqui tá 58, ó. Que é um tamanho muito bom, viu? E 10 o pratinho. 58 reais, ó. Tem o menor por 48. Tem esse aqui de 58. Nossa. Tamanho bom, né? Tá barato os vasos. Tá, lindo. Bem barato. Aqui tem também, ó, vaso de barro. Tem de 168, de 165. Olha o tamanho desses vasos. Tem de 180. Lindos demais, né? Tá bom, né, o preço dos vasos? Tá, ótimo. Muito bom. Aqui tem o Asplenio, ó. 35 reais. O Asplenio. Mindo. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Mundo Verde. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, teve comprinha. Eu comprei a Gracena Variegata. E esse vasinho de dólar Variegata aqui, ó. A meia comprinha. Gente, já tô em casa. Acho que vai ficar meio escuro. Eu comprei esse vaso aqui de dólar Variegata, ó. Por 10 reais. Mas só tinha esses aqui também, ó. Ela tá meio feio, tá vendo? Eu vou tentar replantar. Tirar essa parte aqui, ó, e replantar. Fazer mudinha, né? E comprei também essa Gracena. Acho que vai ficar escuro. Na Gracena eu paguei 35 reais. E ela tá bem bonita, viu, gente? Ela tem um, dois, três, quatro. E essas foram as minhas comprinhas de hoje. Vocês gostaram? Tchau.